Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O vice-ministro do interior António Armindo Rousseff acompanha em canto oeste a atual relatório quando a utilização de matéria de bomba comercial na Pemac Usa-Ona. Não é uma balão da Bela Usa-Sala para Objetivo CELUC. Nos governos exigem para a cooperação, a Rela-Torio, a Usa-Sansirac na Pemac Importa, os livros e armazéns explosivos têm que ir ao relatório. Onde a gente se chama a material de bomba comercial na Pemac Usa-Ona e a Usa-Ona e a Usa-Ona. A gente se chama a basada do projeto de bomba comercial na Pemac Usa-Ona. Jerónico Jerónimo, nubar na Bela Usa-Ona da Companhia de Encante Oeste a Atleta, a matéria-prima será que a Mija-Ona vai gerar o trabalho de bomba comercial na Pemac Usa-Ona. O objetivo é que a gente se chama a ferramenta e a Usa-Ona e Aca-Torio que é usada no projeto de bomba comercial na Pemac Usa-Ona. Fornecimento é objetivo, ato fornecimento e suporta o projeto de construção de Tibar. Quando a gente tem a rua, a gente consegue utilizar, mas como situação de pandemia, a gente utiliza. O fato é que a gente atingir, então o resto é a lei, a lei explosiva tem que ser destruída. A gente vai fazer, mas a gente vai fazer a autoridade de PNT, mas a gente vai destruir. Então, a gente vai destruir o resto da armazenagem. Comandante Geral Penetre, Comissário Faustin da Costa, durante materia de bomba comercial e ihadili, é um acompanhamento máximo com a polícia e o alor de Bacay Tehum. Primeiro, a gente vai dizer que é a lei do Timor-Leste. A lei do Decreto no 7 de 2020, é a gente vai dizer que o Timor-Leste é muito importante. Também materiais explosivos, seriamente, é o gente vai ser do Toronto. Não é possível usar atividade militar, não é possível. Não é possível ativizar com a polícia. Não é possível ativizar com a polícia. Agora, não é possível ativizar com a polícia. Acompanha aquela associação origem Toma e Itanerain Pode assegurar A distância é de 200 metros Não é efeito Mas tem sistema nervoso Talvez a onda de som Destruição é a duração Lourão Sanulú Há hú e a sexta semana Tô remata Materia monimitreit O total quilograma Rihung atos ida Ualunúlu Emulsión explosiva Kilograma Rihung lima No detonating cord Grama Sanulúm Na plan sever Clementino Maya Xemén